Pauline é mais uma cidade da região que vive a troca de prefeitos no comando da administração. Ontem o Tribunal Regional Eleitoral caçou o mandato de Edson Moura Júnior pela segunda vez nesse ano. Veja só na reportagem. Nas ruas, alguns foram pegos de surpresa. É, mais uma vez foi caçado. Como é que vai ficar a nossa cidade? Porque nós aqui sofremos, não tem a pessoa que está tomando conta. Já outros parecem ter se acostumado com a troca de prefeito. Já virou uma baixaria, porque é um tal de caça, volta, sabe? Na prefeitura de Pauline, o dia foi aparentemente normal, apesar de ninguém comentar a caçação. Nós tentamos falar com o Edson Moura Júnior, mas só conseguimos descobrir que, por enquanto, ele não mudou a rotina. Está trabalhando normalmente. Trabalhando normalmente. É, enquanto não for notificado. Mas, nos próximos dias, a cidade de Pauline deve viver uma mudança política. O atual prefeito, Edson Moura Júnior, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Por quatro votos a dois, os desembargadores do TRE decidiram afastar Moura Júnior por fraude nas eleições de 2012. Segundo a desembargadora Diva Malerbe, Edson Moura, então candidato a prefeito e pai de Moura Júnior, sabia que não poderia concorrer às eleições por não se enquadrar na lei da ficha limpa. Um dia antes, Edson Moura passou a candidatura para o filho. Para a relatora do processo, ele tentou confundir o eleitor. Em abril deste ano, a justiça já havia afastado Edson Moura Júnior. Quem assumiu a prefeitura na época foi o presidente da Câmara, mas por pouco tempo. Uma liminar devolveu a Moura Júnior o cargo. Agora, com a saída dele, quem assume a cadeira de prefeito é Pavan Júnior, o segundo mais votado nas eleições de 2012. Mas isso só vai acontecer porque uma liminar dá esse direito a ele, porque Pavan Júnior também é investigado por uso indevido de propaganda na campanha de 2012. O assessor jurídico de Pavan diz que aguarda os andamentos da justiça para o cliente dele assumir a prefeitura. Uma substituição em cima da hora, assim, fraudando a lei, utilizando apenas o que a lei fala que pode ser feito até o último minuto, não é justo. Enquanto a justiça decide o futuro de Paulínia, a população assiste impaciente a mais uma reviravolta na política. Se tratar o caos, a saúde, as escolas tudo fechando, a falta d'água, ninguém toma providência. Está tudo desorganizado, as praças estão sujas. E a gente queria que uma cidade rica como essa, né, podia ter mais benefícios para a gente, né. Bom, e nós tentamos novamente gravar a entrevista com o prefeito de Paulínia, Edson Moura Júnior, mas ele não quis comentar o caso. Segundo a assessoria dele, ele aguarda ser notificado para recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. É isso meu filho, calma, eu quero é o danse do jegue, DJ Cuca, por favor, bota esse som agretado, tá? Vígipe 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 Eu vou contar uma história pra você Que um dia aconteceu na minha vida A história de um cheque no braço Que me deixou um único sem saída Eu tinha que ir pra casa descansar O Jack estava no pontão, quis me pegar Quando me viu foi mochando as orelha Mostrando o tempo e começou a relixar Vígipe 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 Víg Minha jumenta queria conquistar, não. Ouvia tão doendo de rapida aí, e os dois saíram a galopar. Dei um suspiro e cheguei à conclusão, sim, que eu já me mais tenho o direito de amar. É, vixe, que é isso, é, 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 é. De quem é esse jague? De quem é esse jague? Dire ele daqui. De quem é esse jague? De quem é esse jague? Ele quer me poderem? De quem é esse jague? De quem é esse jague? Dire ele daqui. Eu sou daỉia e daarde, eu quero ver quem corre mais. Eu sou da fike em Ill audiência Eu quero ser quem corre mais Hey everybody! Tú lo chequeré 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 HCIJJ Yo lo chequeré E quem é esse Jaggi? Ele tem que me manter E quem é esse Jaggi? E quem é esse Jaggi? E quem é esse Jaggi? Ele tem que ter eles aqui